Bom galera, então hoje um vídeo rápido aqui das variedades de Goop Tá legal? Só pra mostrar a vocês aqui os Goops tudo misturados Então aqui tá o White Mosaic, tá o Snake Skin Tem o Red Dragon também, 3 quartos azul, Cereja, HB Tudo misturado Bastante Daphnes aí Pra eles estarem catando E eu queria compartilhar isso aqui com vocês Tá legal? Quem não assistiu os vídeos anteriores Dá uma corridinha aí no canal, assiste os vídeos Tem vídeo de cada variedade que tá aqui misturada Tudo separadinho aí Tá legal? Um vídeo de cada variedade Então eu já peço aí que se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixa aí o seu like pra fortalecer aqui o canal Quem não é inscrito no canal já se inscreve Botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se Se inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação Pra que você possa estar recebendo todos os vídeos aqui do canal Que a gente postar, tá legal? E vamos fortalecer aí na inscrição Pra que a gente possa chegar aí a mil inscritos E poder estar trazendo mais e mais conteúdos aqui pra vocês Beleza? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje E fiquem ligadinhos que em breve temos novidade Tá legal? Então Até o próximo vídeo, galera Tchau